A feina do produtor funciona às quartas e sábados, das 7 às 12 horas, com a venda de produtos diretos do campo para o consumidor. Com as regras de isolamento social por causa do Covid-19, o movimento na feira caiu drasticamente e as vendas na mesma proporção, de 50% a 80% segundo os agricultores. Eles próprios se revezaram para atender e dos 30 produtores, apenas 12 trazem os produtos para a venda. Neste momento, a comunidade deve prestigiar a feira do produtor para que os agricultores possam manter suas vendas e seu negócio. Um belo exemplo entre os consumidores foi o de Vânia Simone Esfogia, que reuniu a lista de compras dos vizinhos do edifício Veríssimo Rize e veio para a feira comprar para eles também. Isso, foi levando para os vizinhos que não podem vir, já tem idade, é mais difícil para eles, a gente já leva. Bom, é importante nesse momento todos se ajudarem, né? Com certeza, ou a gente se ajuda, as coisas não funcionam, né? A feira do produtor vai funcionar normalmente, observando as regras de segurança do isolamento social, orientado pelas autoridades de saúde. O governo Genタ排 O governo Genタ restoration O governo Genタ排 O governo Genタ排